E aí galera, aqui quem fala é o Funcili, bem-vindos a mais um vídeo Hoje continuamos com essa série de Bad Marga City Vingança do Charada E cada vez eu falo isso, cada vez mais estranho, né? E hoje é o último mapa do Asa, depois de Armies da Mansão 1N Tá contando 90 mapas ali, não 92 que seria Pra completar 93, mas deve ser DLC Bora! E vamos lá A galera pergunta às vezes Como fazer combos grandes E não é tão complicado quanto parece Tem uma galera que já manja aí pra caramba aí do combate também do Asa Até mais que eu Só que acompanha os vídeos Mas o negócio é o seguinte É, aperta o botão de ataque uma vez pra cá da capanga E já era esse maluco aqui Quando você começa o combo É normal Você tem que apertar o X mais de uma vez Que nem quando você tá socando Que nem esse cara aí Que eu tô fuzilando aqui de soco Eu tô apertando o X um monte de vez E eu vou tentar fazer um Os ataques diferentes do Asa Pra poder somar ponto a mais Ó, aperto o X num cara Direciono pro outro Aperto, direciono pro outro E vou apertando o X Direcionando os ataques Cada vez pra um Eu soquei A mais ali Que aconteceu Perdi meu combo Se você ficar apertando o botão sem parar Você vai perder o combo Então você aperta Uma vez Pra cada personagem Entendeu? Pra cada capanga E já era esse aqui Você direciona E aperta o de soco Direciona e aperta o de soco Quando você começa o combate Você tem que dar pelo menos Uns três vezes o X Pra você começar o combo Depois que começa a fluir Aí é um só Depois você passa Do primeiro capanga Derrubou ele no chão Já era É Uma vez Que você aperta o botão de ataque Pra cada capanga Você tem que direcionar Pra qual capanga você quer Acertar o próximo ataque Aperta Direciona Aperta 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 Uma vez Não é ficar apertando Fuzilando O botão Sem parar Que você vai perder o combo Porque o Asa vai O Asa ou qualquer outro personagem Vai Socar o ar E aí você perde o seu combo Ah E tem hora Que eu aperto Pra socar E ele não soca Aí eu tenho que Contra-atacar Ainda bem que eu tô Nesse modo Mas Vai me acertar Vai me acertar Quase Ainda bem que eu tô nesse modo aqui E ele Fica mais rápido aqui Os caras ficam mais lento Pra atacar Aperta Uma vez Pra cada um Esqueci de fazer mais tipos de ataque Nesse E toma Não sei se eu usei todos os equipamentos Quanto mais equipamentos você usa No combate Mais ali ó Bônus de variação 8x Ah Não é pra puxar esse cara Ó Como eu não tô Com o vermelho Ou amarelo Pelo menos Você viu que eu contra-ataquei aquele cara ali Por quê? Porque ele ia me acertar Certeza Se eu tentasse atacar ele Porque ele começou a atacar Eu primeiro Ah Eu tô tentando fazer Os golpes diferentes do Asa Toma Quando você usa esses Ataques especiais Você gasta o seu Modo Turbo aqui Do combo E aí você volta pro combo Normal E você vai ter que encher de novo Pra você ficar com o combo amarelo Depois vermelho Toma Ai não Asa Pra ir no cara vermelho Toma Ó Uma vez pra cada Capanga E o cara da faca Enche o saco Vou usar os outros aparelhos do Asa Pra você aprender O melhor Ah Sai pra lá Vai pra lá É você se preocupar Apenas em Bater Usar os aparelhos Você aprende depois Toma Ah Maldito da faca Ó Lá vem ele Nada disso Nossa Eu quase não vi Esse ataque Ai Caraca Sai pra lá Ah Finalmente Os caras não morrem Vou Finalizar Esse aqui Ó Aí eu perdi Meu combo vermelho Tá vendo Agora os caras Ficam rápido de novo Vou pular pra longe Aqui Chega aí Chega aí Ah Eu perdi o combo No finalzinho Toma aí Já era Se você não Não perde o combo Faz o combo completo Um combo só Na rodada inteira Você ganha A fluência perfeita Também Mais um bônus E é isso galera Você viu que liberou ali A conquista do Asa De fazer Todos os mapas É Com a pontuação máxima E é isso Se você gostou Clique em gostei Favorito Até a próxima Falou